Vamos fazer na elevada 120, lembrando, tempo 1, 3 latas, tempo 2, 2 latas, tempo 3, 2 latas e tempo 4, 3 latas de novo. Fica 3, 2, 2, 3, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 2, 3, 3. Vamos lá, andamento 120. 1, 2, 1 e 2. Então agora que a gente já está entendendo a elevada, eu acelerei mais um pouquinho, vou mandamento 140, tá? 140 pensando em coxê, se você estiver pensando na batida do surdo, vai ser a metade disso, vai ser 70, tá bom? Vamos nessa. 1, 2, 1, 2, 3. Aqui eu estou acelerando de 20 e 20, você também pode ir acelerando de 20 e 20. Vamos estudar agora no 160. Vamos lá. 1, 2, 1 e 2. Vamos acelerar mais um pouquinho, vamos para o andamento 180. 1, 2, 1 e 2. Esse andamento de 180, que se a gente estiver pensando no surdo, seria a metade disso, 90, né? É um andamento bom. Com esse andamento você já consegue tocar muita música. Então é interessante você estudar, para você chegar no andamento 180, ou seja, 90, chegar no andamento 200, como se fosse 100, tocando bem essa levada, que aí você já vai conseguir praticar com várias músicas.